E se eu te falar que eu tenho uma fórmula secreta pra tu parar de agir, falar e tomar decisões conforme as tuas emoções mandam, você acreditaria em mim? Durante muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa que eu só agia pelo meu emocional. O que meu cérebro mandava, o que eu tava sentindo, eu ia lá e fazia, porque eu pensava, poxa, se eu tô sentindo, é verdade? O meu corpo está sentindo isso, se a minha cabeça está sentindo isso, é porque eu preciso fazer isso, meu corpo está me dando sinais. Mas na verdade não, porque eu descobri que o nosso cérebro, muitas vezes, pode ser um dos nossos maiores inimigos e que o nosso cérebro nos sabota o tempo inteiro. Mas eu vou te explicar isso no final do vídeo, então fica até o final pra tu entender isso. Se tu quer se tornar uma mulher mais virtuosa, uma mulher mais sábia, que sabe lidar com as suas emoções, sabe lidar com os seus relacionamentos, não se esquece de se inscrever no meu canal, porque toda semana eu tenho conteúdo novo aqui pra você. E já curte esse vídeo, viu? Tô esperando. Curte aí. O que eu mais vejo hoje em dia são mulheres que pensam que elas necessariamente precisam agir conforme a emoção delas mandam, mas não, você não precisa. E durante muitos anos eu pensei que eu precisava, e isso fez com que eu me tornasse uma mulher extremamente imprudente e impulsiva. Porém, uma coisa que eu tenho certeza que você não sabia é que nós temos duas potências cognitivas da nossa alma. A primeira potência é a potência do entendimento ou inteligência, e a segunda potência é a potência da vontade. E quando o assunto é gerir melhor as suas ações e tomar decisões assertivas e racionais, a gente vai usar a potência cognitiva da nossa alma da vontade. Guarde muito bem isso na sua cabeça, porque isso vai ser muito útil no vídeo de hoje. Então o que a gente pode analisar aqui? Se as nossas falas, as nossas ações, as decisões que a gente toma são movidas pela nossa vontade e pelo nosso desejo de fazer o que tem que ser feito, logo a gente consegue controlar isso. Exemplo, você pode querer comer um doce, mas você pode escolher entre comer esse doce na parte da tarde ou na parte da noite. Ou escolher comer esse doce só no final de semana. Hoje eu tô com vontade de comer doce, mas eu vou deixar pra extrapolar no final de semana. Logo, você tem controle sobre o seu desejo. Você está com o desejo de comer um doce, e você tem controle sobre o dia, o horário, como e qual doce você vai comer. Você tem o controle sobre o seu desejo. A questão é que antes desse vídeo, você não sabia que você tinha controle sobre os seus desejos. Ou até sabia, mas não sabia como controlar. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Se a gente parar pra pensar, se a gente consegue controlar quando, qual doce comer e o horário de comer um doce, A gente também pode controlar o que falar, o que não falar, como agir, como não agir, a hora de agir, a hora de não agir, qual decisão tomar e qual decisão não tomar também. Então você vê que nós conseguimos sim controlar a nossa vontade. Os seres humanos são os únicos seres capazes de resistir à sua própria vontade. A pensar, eu tô com tanta vontade de fazer isso, tô com tanta vontade de tomar essa decisão, mas o que é melhor, o que é melhor eu falar, o que é melhor eu agir, qual que é a melhor decisão pra tomar. Se a gente for pegar o reino animal, não é assim que funciona. Por exemplo, você nunca vai ver um leão que fala assim, Ai, nossa, eu já acordei com uma vontade de fazer um jejum, sabe, eu tô precisando, eu tô um pouco gordinho. Eu acho que eu vou caminhar aí pela selva, mas não vou atacar ninguém, eu preciso fazer uma caminhada. Acho que eu tô um pouco acima do peso, sabe, tô pegando muito animais pra comer. Sem contar que ali, ó, o meu amigo do próximo bando já tá sem alimentar a família, já tem quatro dias. Eu vou deixar a caça pra ele. Não, o animal, ele não tem empatia, ele não pensa no próximo, ele não pensa no melhor do próximo, ele não pensa, poxa, eu comi a semana inteira, mas o outro leãozinho ali com a família dele não comeu. Então eu não vou caçar essa semana, não, pra deixar ele comer, ou então não fazer um jejum, porque, sabe, eu tô precisando. Não, os animais não pensam nisso, por quê? Porque eles não têm alma. Logo, por eu e você sermos seres humanos e termos alma, nós conseguimos sim controlar o nosso desejo. Então se você é uma pessoa que age pelo seu irracional, se você é uma pessoa que é escrava dos seus desejos, se você é uma pessoa que, ah, eu preciso ir pra academia, mas eu vou dormir mais um pouquinho. Ah, eu preciso fazer tal coisa, não, mas eu vou ficar aqui de preguiça, você é escrava dos seus desejos. Logo, se você é uma pessoa que é escrava dos seus desejos, você só faz o que você quer. Na hora que você quer, você fala do jeito que você quer, você se comporta da maneira que você quer, você age da maneira que você quer, da maneira que é conveniente pra você. Você é escrava daquilo porque você não é capaz de se contrariar. E quem não é capaz de se contrariar e fazer o bem para o próximo são os animais irracionais. Por nós sermos seres racionais, nós temos potências cognitivas na nossa alma, a gente consegue sim ter essa sensibilidade pra fazer o que é necessário para o nosso bem e para o bem do outro também. E um exemplo disso é muito claro. Vamos supor que você está na rua e você vê uma mãe que é moradora de rua e ela está com um neném no braço. E ela fala pra você, olha, eu não comi o dia inteiro hoje. E você também não, você não comeu o dia inteiro, mas você acabou de sair de uma cafeteria bem gostosa e você comprou um pãozão grandão e um café gostoso que você estava com vontade de comer as semanas. Mas você pensa, poxa, eu comi a semana inteira. Eu vou dar isso daqui pra ela e você dá. E você não se sente mal, você se sente bem. Você pensa, poxa, eu estou ajudando uma pessoa. Você não sente, poxa, essa pessoa está tirando o meu pão, o meu croissant de mim. Não. Isso quer dizer que sim, você tem alma. E isso quer dizer o quê? Que as nossas ações e a nossa tomada de decisão é totalmente baseado na nossa própria vontade. Exemplo, uma pessoa que costuma ser grosseira e ela está em uma situação onde ela vai ser grosseira. Ela tem a opção ser grosseira, mas ela também tem a opção de não ser grosseira. Se essa pessoa agir baseado na sua inclinação natural, no que ela já está habituada a fazer, ela vai ser grosseira, porque é algo que ela sempre está acostumada. Ela sempre é grosseira, ela sempre reage, ela sempre é impulsiva. Então ela vai agir baseado na sua vontade carnal, na sua inclinação natural, que ela já está habituada para tomar aquela decisão de ser grossa. Mas se ela se contrariar por amor à pessoa que ela quer se tornar, porque se você está nesse vídeo é porque você quer ser uma pessoa diferente, você quer tomar decisões que vão te fazer bem e, consequentemente, vão fazer bem para o seu próximo, você irá se contrariar por amor, por amor ao próximo e por amor a você e pela pessoa que você quer ser futuramente. Logo, você, mesmo não querendo, mesmo querendo ser grossa assim na pessoa, você vai ser paciente. Mas, ó, presta atenção no que eu vou te falar agora. Para que isso aconteça, você precisa submeter a sua inclinação natural de ser grossa, de ser impaciente, de ser imprudente. Enfim, isso são só exemplos, tá, gente? Você pode usar isso para qualquer coisa. Vamos levar para o lado da saúde. Você pode, você vai ter que submeter a sua inclinação natural de comer toda hora, ou de não comer, ou de ter preguiça na academia, ou de ter preguiça de ir na academia, a sua vontade de se tornar quem você quer ser. Eu vou dar mais exemplos sobre isso no decorrer do vídeo, então fica tranquila que você vai entender melhor. Mas para que isso aconteça, você precisa de quê? Vontade. Vontade de não ser grossa, vontade de crescer em virtudes, vontade de mudar, vontade para se contrariar. Você já deve ter escutado aquelas famosas frases. Olha, cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos criam a sua realidade. Você atrai tudo o que você é. Fazer afirmações é a melhor forma para ter uma ótima autoestima. Mas e se eu te contar que mentiram para você quando te disseram isso? Você não atrai as coisas, você escolhe as coisas. Você escolhe o que atrai. Você escolhe a sua realidade. Você escolhe agir de maneira adequada para que você tenha uma autoestima boa. Você escolhe ser amorosa ou ser grossa na sua fala. Partindo desse pressuposto que você não atrai coisas, você escolhe manter elas na sua vida? Partindo disso, a gente pode até sim atrair um certo tipo de gente para a nossa vida. Ou ter um hábito ruim por muito tempo e estar acostumado com isso. Mas você não é obrigado a manter essa pessoa que você supostamente atraiu para a sua vida. E nem manter esse hábito ruim que você sabe que não vai te levar para o objetivo que você deseja. Então por mais que você tenha atraído um cara ruim, um cara tóxico para a sua vida, é escolha sua manter aquela pessoa na sua vida. Ah, Dandara, mas é que você não entende. Eu tenho dependência emocional nessa pessoa. Ainda continua sendo uma escolha sua continuar com ela. Eu já tive dependência emocional por mais de cinco anos em uma pessoa. E é escolha. Não é uma escolha fácil. Não estou dizendo que, ah, eu escolhi aqui bem fácil. Não, não é uma escolha fácil. Mas continua sendo uma escolha de não manter aquela pessoa na sua vida. E se você sabe que você tem um hábito ruim que não te aproxima da pessoa que você quer ser, também é sua escolha. Agora, você está mantendo isso na sua vida porque você escolhe manter isso na sua vida. Mas se você sabe que a pessoa que você está hoje não te faz bem, as suas amizades não te fazem bem, os seus hábitos não te fazem bem, se você sabe que você quer se tornar uma mulher mais feminina, uma mulher mais virtuosa, uma mulher mais paciente, uma mulher mais sábia, por que você não conseguiu até agora? E eu vou te falar o porquê. Primeiro, falta de princípios. Segundo, falta de propósito para você fazer o que você precisa fazer. E terceiro, falta de clareza. E é por isso que você não sabe escolher um parceiro, não sabe entender as suas emoções e não agir a partir das suas emoções, não sabe tomar decisão sozinha, se sente perdida e sem rumo e age apenas pela emoção. E é justamente pela sua falta de princípio, falta de propósito e falta de clareza que você não consegue agir baseado em quem você quer se tornar e baseado no que você precisa para si mesmo, para se sentir feliz e realizado. E qual que é o resultado disso? Baixa autoestima, ansiedade, começar a ficar paranoica e distorcer quem você é, logo você não sabe quem você é. E eu não sei se já te falaram, mas o teu cérebro, ele não sabe distinguir o que é imaginário do que é real. E é por isso que você pensa que você é o que você sente, que você precisa agir baseado no que você sente. Você pensa que a realidade que você criou na paranoia da sua cabeça é o fato, é verdade. E você age com base nisso. Quantas vezes você não estava super paranoica achando que seu namorado te traiu por conta de N motivos que você mesmo inventou. E depois você viu que ele não te traiu, que ele é um ótimo namorado. Quantas vezes você supôs que você ia ter uma conversa com uma pessoa e que ia ser horrível, e você já sabia que ia ser horrível, você estava super mal, você foi lá, conversou, e a conversa foi tranquila. Mas é aí que vem o pulo do gato. As tuas emoções não te definem, e muito menos definem a forma como você deveria agir perante situações. Porque presta atenção no que eu vou te falar agora. Você pode estar sentindo uma emoção de impaciência, mas mesmo assim, escolher agir com paciência. Você pode estar sentindo uma emoção de medo, agir apesar desse medo, e ter um resultado bom. Então, você pode estar se sentindo mal, com baixa autoestima, não se sentindo segura dentro de um relacionamento, não se sentindo respeitada dentro desse relacionamento, e mesmo assim, tomar a decisão de terminar este relacionamento. Você pode estar se sentindo desvalorizada dentro de um relacionamento, desrespeitada, amar muito ele, e mesmo assim, escolher terminar com ele. Porque você sabe que ele não te dava o que você precisava receber. E o que você observa aqui? Que você não precisa agir conforme a sua emoção quer que você aja. Mas, por você não saber quem você é, o que você quer, e do que você precisa, a sua única saída é ouvir o seu cérebro. A sua única saída é ouvir o que você está pensando. Só que se lembra que no começo, eu falei que o teu cérebro te engana, e teu cérebro pode te sabotar muitas vezes? Porque não, o teu cérebro não sabe quem você é. O teu cérebro não sabe do que tu precisa. Tu sabe do que tu precisa. Outra coisa, se tu está gostando desse vídeo, está achando interessante, já curte esse vídeo, e compartilha com uma amiga sua que precisa ouvir o que eu estou falando também. Lembre-se, sentir emoções e buscar entendê-las é crucial para o teu desenvolvimento. Mas, as tuas decisões você toma baseado no que você quer alcançar, e não no que você sente. Muitas pessoas não sabem, mas eu comecei a namorar com apenas 11 anos de idade. Pois é. E foi o meu primeiro relacionamento da minha vida. E esse relacionamento durou 3 anos e 3 meses. E foi um relacionamento tóxico de ambas as partes. Eu sabia que aquele relacionamento não me fazia bem. Eu tinha crise de ansiedade dentro daquele relacionamento. A minha autoestima era baixa. A minha autoconfiança era baixa. Eu não sabia quem eu era. Mas por eu amar demais, eu me permiti estar naquele relacionamento por muitos anos. Principalmente por ter uma dependência muito forte nessa pessoa. Mas, se eu tivesse agido baseado no meu sentimento de eu amo, eu quero ele. Não, eu sei que ele vai mudar. Eu sei que vai estar tudo certo. Eu sei que o nosso relacionamento vai pra frente. Será que eu estaria aqui agora? Será que eu estaria gravando esse vídeo? Será que eu seria a Dandara Maia, que eu sou hoje? Será que eu teria um Instagram com vários conselhos e já tivesse ajudado milhões de meninas de todas as minhas redes sociais? Será que atualmente eu teria mais de 600 mil seguidores em todas as minhas redes sociais? Não. Provavelmente eu não teria. Então a Dandara, de 15 anos de idade, tomou uma decisão racional. E foi a primeira decisão racional que eu tomei em toda a minha vida. E outra coisa. Às vezes, não é porque você toma uma decisão racional que você não vai sofrer ao tomar essa decisão. Mas eu tomei a decisão que era melhor para mim. Aquele relacionamento não me cabia mais. O meu parceiro da época não entregava o que eu precisava para que eu me sentisse amada. O que eu precisava em um homem. Ele não era o homem que eu queria. Mas eu queria que ele fosse. E por eu querer que ele fosse, eu me mantia naquele relacionamento. Porém, eu agi de forma racional e tomei a decisão de terminar. Mesmo após amar muito. Mesmo ter sido o meu primeiro amor. Mesmo após a dependência emocional. Porque eu entendi que nem tudo que você quer é o que você precisa. E eu comecei a ir atrás das coisas que eu preciso. E eu estou falando isso no relacionamento, mas leve isso para a sua área emocional, para a sua área física, para a sua área psicológica, para a sua área da sua saúde, do relacionamento com seus pais. Você precisa ser guiada, não pelas suas emoções. Você precisa ser guiada pelos seus objetivos de alcançar o que você quer alcançar. Se eu quero alcançar um relacionamento próspero, bom, saudável, não me cabia estar dentro daquele relacionamento. Porque aquele relacionamento não ia mudar. Eu não ia mudar e ele não ia mudar. Porque eu achava que eu estava certa e ele achava que ele estava certo. Logo, eu comecei a me guiar pela mulher que eu gostaria de ser. Pelo relacionamento que eu gostaria de ter um dia na minha vida. E foi assim que hoje em dia eu tenho um relacionamento extremamente saudável e sou quem eu sou hoje. Tá ok, Dandara, mas como que eu mudo isso definitivamente? Primeiro de tudo, você precisa definir os seus valores inegociáveis. O que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita, o que você precisa, o que você não precisa, o que você quer alcançar, o que você não quer alcançar. Se você não tiver essas oito coisas estabelecidas, meu amor, você vai ficar que nem segue em tiroteio. Você não vai saber para onde ir, quem vai, não vai saber de nada. Você vai ser uma pessoa que vive seguindo a boiada, seguindo a manada. Para onde for, você vai. O que fizer, você faz. O que falar, você fala também. Então você vai ser uma mulher alienada, uma mulher que segue os outros, porque você não tem autonomia o suficiente para tomar as suas próprias decisões e ter as suas próprias escolhas. Mas esse assunto de definir valores inegociáveis vai ser assunto do nosso próximo vídeo da semana que vem. Então se você quer definir quais são os seus valores inegociáveis, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Porque definir os seus valores inegociáveis vai ser essencial para que você consiga agir pelo que você precisa e não pelo que você sente. E a segunda forma é comece a agir baseado na pessoa que você quer ser e não na pessoa que você é atualmente. Vamos supor que você é uma mulher impaciente que quer ser uma mulher mais paciente. Para que você consiga ser uma mulher paciente, você vai ter que agir como uma mulher paciente agiria. Você vai ter que se calar em muitas situações, você vai ter que se resguardar, pensar antes de falar e depois falar. Você vai ter que pensar nos seus sentimentos até tomar uma decisão e depois comunicar a outra pessoa. Você vai ter que contrariar a sua inclinação natural de reagir, de falar na cara da outra pessoa, de jogar na cara do outro, respirar e ter uma comunicação assertiva. Então é um processo, é uma construção. Eu também vou trazer um vídeo aqui para o canal de como ser uma mulher mais paciente em todas as áreas da tua vida. Não tem como você querer ser uma pessoa diferente agindo como você age hoje. Porque senão você já seria quem você gostaria de ser. Se você fosse a pessoa que você gostaria de ser, você definitivamente não estaria nesse vídeo. Então você precisa percorrer muito para chegar até onde você quer chegar. e eu posso falar por experiência própria. Vou falar aqui para vocês um resumo, porque esse vídeo já está bem longo. Mas eu já fui impaciente, eu só me importava comigo mesma, eu era desumilde, eu só pensava nas minhas próprias necessidades, eu não sabia receber, eu não sabia servir, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria para mim dentro de um relacionamento, eu não sabia me posicionar dentro de um relacionamento, eu era extremamente vulgar. Enfim, eu poderia citar uma lista aqui. E eu mudei isso tudo sabe em quanto tempo? Menos de um ano. Mas para isso eu tive que abandonar quem eu achava que era a Dandara. A Dandara que eu pensei durante anos da minha vida ser, não era quem eu queria ser. Era uma projeção de quem os outros gostariam que eu fosse. Uma projeção de que, ah, os meus amigos estão fazendo isso, então, ah, eu quero fazer. Uma projeção de, tá na moda fazer isso, então, eu também quero fazer. Era uma projeção do que a sociedade queria que eu fosse. Mas aí, eu comecei a perceber quem eu queria ser. O que eu quero, o que eu quero alcançar na minha vida, quais são os meus sonhos, os meus desejos. E foi aí que não só a minha mentalidade mudou, mas a minha realidade mudou também. As pessoas pela qual convivo mudou, a minha comunicação, a minha vestimenta, o meu ser mudou por completo. E eu consegui fazer isso em menos de um ano. E se eu conseguir fazer isso, tu também consegue. E se você não acredita que eu mudei tudo isso, vai nos primeiros vídeos do meu canal e assiste pelo menos cinco vídeos dele. Depois você volta aqui e vê se eu não mudei de verdade. E para fechar com chave de ouro, muitas vezes a gente pensa, ah, eu não consigo. Eu já tentei de tudo e não consigo. Eu já tentei ser constante em tal situação. Já tentei de várias formas fazer isso, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque o seu cérebro te sabota. E agora é que eu vou te explicar como que teu cérebro te sabota. Você sabia que o nosso cérebro, ele se acostuma com o nosso estado emocional? Então, se por um longo período de tempo, você está com um hábito muito forte na sua vida, seja um hábito bom ou um hábito ruim também, o seu cérebro quimicamente se acostuma com isso. Durante 20 anos da sua vida, você sempre foi extremamente impaciente, grosseira, bruta. Quando você, pela primeira vez, tem uma ação paciente, quando você é calma, quando você age com bondade, com empatia em uma situação, o seu cérebro pensa, oxe, o que está acontecendo com essa mulher aqui? Não, isso não é a minha zona de conforto. Durante 20 anos, eu fui impaciente, eu fui estressado. Agora, querem que eu seja paciente? Não, 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 não. Eu não quero ser paciente, porque senão eu vou ter que sair da minha zona de conforto, e eu quero ficar aqui quietinho. É isso que teu cérebro pensa. Para que o teu cérebro saia da zona de conforto, e se acostume com a tua nova versão, e tua nova tomada de decisão, ele vai precisar desenvolver novos hormônios, e trabalhar muito para se acostumar com isso. Só que a gente sabe que o nosso cérebro é o quê? Preguiçoso. Logo, por ele não querer sair da zona de conforto, ele te manda sinapses, de quando você foi legal e te passaram a perna, de quando você estava tentando ser super paciente e não conseguiu, para que você volte ao seu estado emocional de antes. Isso é muito comum em mulheres que viveram em relacionamentos muito abusivos, e eu já vivi em vários, então eu tenho experiência para contar, que a gente pensa o quê? Eu nunca vou encontrar um cara bom, eu nunca vou encontrar um cara legal, todos vão me trair, todos vão me manipular, porque o nosso cérebro está acostumado com isso. Quando a gente entra em um relacionamento saudável, o teu cérebro pensa, ué, esse cara respeita ela? Ele é legal, ele ama ela? Que estranho, tem alguma coisa de errado, eu não sou acostumado com isso. Não, então eu vou mandar sinapses de memória para ela, de quando ela era traída, de quando ela era desrespeitada, para que ela não corra o risco de isso acontecer novamente. Então o seu cérebro, por ser preguiçoso, e não querer se acostumar com uma nova situação, ele pensa, poxa, não, eu tenho que mandar sinapses de coisas ruins para ela, para ela saber o lugar dela, saber aonde que ela tem que ficar. Por isso que eu falei, o seu cérebro não é o seu melhor amigo, ele pode ser o seu maior inimigo muitas vezes. E é por isso aqui que você não deve confiar no que o seu cérebro diz para você fazer. É por isso que você não deve agir baseado nas suas emoções, porque o seu cérebro quer o confortável, mas o confortável não te faz crescer. Espero que você tenha entendido, acredito que após esse vídeo, talvez tenha sido um balde de água fria para muitas pessoas, porque foi para mim quando eu adquiri esse conhecimento aqui. Se você tem uma amiga que precisa ouvir esse conselho, já encaminha esse vídeo para ela, curte esse vídeo, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos que vamos ter sobre a virtude da paciência, e também sobre como definir os seus princípios e valores inegociáveis. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!